Salve, salve galera! JohnnyMZS na área mais uma vez. Hoje vou mostrar pra vocês como jogar EAFC 24 em nuvem, né? Você pode jogar aqui no PC fraco, meu teste vai ser num PC... O meu PC não é fraco, né cara? Mas vou jogar aqui no navegador e tal e mostrar como você vai jogar num PC fraco, já que não vai consumir recursos do teu computador, né? Vai consumir recursos da nuvem, na nuvem do Boosteroid nesse caso. EAFC 24 nesse momento tá disponível apenas no serviço de Cloud Gaming Boosteroid e eu tô trazendo esse vídeo aqui porque tem uma promoção na Steam que eu vou mostrar agora pra vocês. Se puderem deixar o like e se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming, vamos lá! Eu já tô aqui na tela da Steam, né? Então vocês podem ver aqui EA Sports FC 24 que tem um trailer, né, e tal, do jogo. Todo mundo já conhece, né cara? Em breve esse jogo deve chegar no Game Pass também, no EA Play, né? E aí vai ficar até mais barato, mais acessível. Mas nesse momento, né, tá num preço muito interessante pra quem quer comprar, né? Eu realmente, eu não recomendo que as pessoas comprem agora esse jogo, já que ele pode chegar no EA Play e no Game Pass ainda até a metade desse ano, né? Mas se você quer muito jogar, né, e quiser comprar, aproveita essa promoção que tá R$71,80 na Steam. Eu vou deixar o link aí, não tem comissão, né, pra esse link da Steam, mas vou deixar o link pra vocês darem uma conferida aí nos preços do jogo. Aí, primeiro passo então, é comprar o jogo, né? Pra você conseguir jogar em nuvem, na nuvem do Boosteroid, igual acontece com o GeForce Now, por exemplo. Você precisa comprar o jogo pra poder jogar. E aí você vai vir aqui no site do Boosteroid, vou deixar o link aí na descrição e nos comentários. Você vai fazer login. No meu caso, já abriu direto, porque eu já tenho a conta, já fiz todo o processo da conta. Você vai se cadastrar ali, colocar os seus dados, né? Padrão de qualquer site pra você se cadastrar. Então você vai se cadastrar e aí você já vai estar nessa tela aqui, onde, no meu caso, já coloquei aqui alguns games como favorito. Tem a aba Biblioteca e tem a aba Install, que é basicamente a mesma coisa. São os jogos que você vai poder jogar na nuvem, sem precisar baixar. Na Install, por exemplo, né, às vezes você abre o jogo e aparece ali, Download. Mas você vai baixar dentro da máquina da nuvem lá, né? Lá do Boosteroid, não é na sua máquina local. Então você não vai consumir nenhum tipo de recurso. Nenhum, entre aspas, né, obviamente que o navegador vai consumir um recurso ali, de memória e tal, mas é mínimo o recurso que vai consumir comparado ao jogo instalado localmente. E aí você vai pesquisar aqui EAFC24 ou EA Sports, né? Tem que digitar certinho porque depende como o jogo foi cadastrado. Então tá aqui, ó, EA Sports FC24 pela Steam. Bom, primeiro passo então, você comprou o jogo, né? Colocou ele na sua conta da Steam. Aí você vai executar o jogo aqui em cima pela Steam também, né? Só tem, nesse momento, só tem a versão da Steam desse jogo. Você clica em Install and Play e nesse momento ele tá abrindo o jogo, né? Tá abrindo a sessão da Steam e tal. Aí você vê que ele deu um alerta aqui na tela, né? Que é o alerta de ping, como eu sempre falo, né? O teste de velocidade, a latência do Boosteroid. Boosteroid tem servidores nos Estados Unidos, não tem servidor no Brasil. Então é importante sim observar isso aqui porque quanto menor, melhor a sua conexão com o serviço, tá? No meu caso tá dando 131ms nesse momento, que é um pouco alto realmente, né? Eu moro no sul do país, quem mora no nordeste vai ter um ping menor, né? Vai ter uns 90ms, 100ms. Bom, e aqui eu faço o login na minha conta, né? Deixa eu pegar o celular aqui. E se você tiver o aplicativo da Steam no celular, melhor ainda, né? Pra fazer login com QR Code, é muito mais fácil, não precisa ficar digitando. Isso vale pra TV também, né? TV Samsung, você também vai conseguir fazer isso. É LGTV, onde tem os aplicativos do Boosteroid lá, né? E aqui aparecem as opções pra aceitar, né? Instalação e tal, você pode aceitar. Você vê aqui na aba Biblioteca. Aqui você vê que tem mais jogos em promoção, né? Além do EA FC, né? EA Sports FC 24, tem alguns jogos como GTA V, por exemplo, saindo por R$38,63. Esse jogo tá disponível no Boosteroid também, pra você jogar na nuvem, né? Mas essa promoção aqui, inclusive do EA FC, vai até o dia 21, se eu não me engano. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá aqui na tela. Até o dia 21 de março, às 17 horas. Então, se você quer comprar algum jogo, né? Tem que aproveitar esse período de promoção aí. Bom, então aí a gente pode encontrar aqui no catálogo, né? O jogo EA FC. Ele já tá iniciando, na verdade. Ele tá transferindo alguma coisa aqui, né? Instalando alguma coisa. Isso aqui é como se a gente tivesse a Steam localmente, né? Na sua máquina. Mas, como eu falei, não tá consumindo recursos, né? Aí, no celular Android, né? Você pode baixar o aplicativo do Boosteroid. Ou você pode jogar pelo navegador também, como eu mostrei aqui. Todo esse processo que eu fiz aqui, você pode fazer no celular do mesmo jeito. Na TV, do mesmo jeito, né? Não vai mudar o processo, só muda o dispositivo, né? Por exemplo, no celular, você pode baixar o aplicativo lá e tal, né? Às vezes é mais cômodo você utilizar o aplicativo. Inicialmente, eu recomendo você testar pelo navegador. Depois, você baixa o aplicativo e faz o processo aí de jogar ele pelo aplicativo. Já tá abrindo aqui. Tá abrindo. Ele tá falando sobre a sincronização da nuvem, né? Eu vou colocar aqui com o save local, porque o Boosteroid salva o seu save. Eu vou aproveitar aqui, né? Pra habilitar as estatísticas do Boosteroid. Pra gente ver como que tá a latência e tal, né? O jogo já tá abrindo aqui. Eu puxei a janela pra baixo, né? O jogo já tá abrindo. Demorando um pouquinho. Mas você vê que pra abrir o jogo em si, não teve filas, né? Aquele negócio que acontece, às vezes, no xCloud, no GeForce Now. Não tem filas. Abriu o servidor, normalmente, aqui. O único processo que você tem aqui é fazer login, né? E tal. Clicar no jogo, esse processo normal. Depois que abriu o jogo, acabou. É só jogar. Bom, agora começou a abrir o jogo. Apareceu uma tela aqui pra fazer login na EA. É importante você utilizar, né? A mesma conta da EA que você utilizou pra comprar o jogo. Você vai comprar o jogo na Steam, mas você tem que vincular a sua conta da EA, né? Então, é importante você utilizar sempre as mesmas contas. Se você tiver várias contas aí, né? Da Steam ou da EA. Tenta usar a mesma. Tenta não. Você tem que usar a mesma, né? Se você usar uma diferente, ele não vai identificar que é o teu jogo, né? Que você comprou esse jogo. Então, é importante observar isso. Vamos esperar o jogo abrir aqui. Ok. EA Sports. Abriu, 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 abriu. Tá conectando os servidores da EA. Vê que tá em inglês, né, cara? Eu acho que... Não me engano. Acho que é a configuração lá da Steam pra trocar. Opa, deu uma travada aqui. Travou. Travou. A latência deu uma subida, né? 146 e voltou. Bom, eu só desabilitei o som aqui, né? Pra não ficar com músicas de copyright no fundo, né? Senão ia dar ruim. Então, só repetindo aqui, né? Pra evitar que pegue copyright nesse vídeo. Eu vou jogar aqui uma partida, né? A gente testar. Ou pelo menos o primeiro tempo. E aí eu vou sair e mostrar na Steam lá como troca o idioma pra ficar em português. Só não vou sair agora pra eu não sair e abrir o jogo de novo e tal. Vou fazer isso no final, beleza? Vamos jogar uma partidinha aqui rápida ou apenas o começo, né? O primeiro tempo, porque é um pouquinho demorado. E aí vamos fazer esse teste. Já joguei na TV Samsung, né? Pra quem não tá ligado. Vou jogar com o controle aqui. Alternative. Pra quem não tá ligado, vou deixar o link aqui, ó. Aqui nos cards. Pra vocês darem uma conferida no vídeo que eu testei na TV Samsung. Como que tá funcionando. E esportes FC 24. Vamos jogar com... Ah, é o... É, cara. Vamos jogar com o Brasil. Vamos jogar com o Brasil. Vamos fazer um negócio diferenciado aqui. Ih, nem tem Brasil, velho. Oxi. Onde é que tem o Brasil aqui? Tem a Argentina ou não tem o Brasil? Ué. Ô, cara. Tá, vai com a Alemanha então. Pô, que sacanagem isso aqui, velho. Meu Deus do céu. Como é que não tem o Brasil no jogo? Quem que licenciou isso aqui? Vamos lá. Alemanha e Portugal. Cristiano Ronaldo e... Nem sei quem tá na Alemanha. Ah, é o feminino? É o feminino? Cara, eu nem olhei, meu. Eu nem... Nem olhei que era o feminino. Ah, mas vai o feminino, né? É a Cristiana, Ronaldo. Pô, como é que eu não vi, né, cara? Bicho cego. Mas vamos lá. Vamos com o feminino mesmo. O feminino mesmo. Ok, eu vou fazer um gol. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Será que a Marta tá aí? Não tá, né? Porque não tem time do Brasil. Então é por isso que não tinha Brasil, né, cara? Porque é feminino. Apesar que o feminino do Brasil é bom, né? Pelo menos as últimas vezes que eu ouvi falar. Não acompanho muito o futebol, né? Tô aqui jogando, mas não sou muito... Caramba, vai. Vai, agora vai. Muito antecipado. Cara, ele tá bem tranquilo aqui de jogar, tá? Tranquilo. Lá em cima você tá vendo a latência. Você tá mais alta do que geralmente costuma ficar. Opa, o que foi isso? Para, né, meu? Para, né, meu? Aí, ó, o gol. Será que tava impedido? Tava impedido ou não tava? Aí deu umas travadinhas. Ok. 1x0 não tava impedido. É, eu achei que tava. Eu nem comemorei muito o que eu achei que tava. Então vamos lá. Mais um gol, cara. Mais um gol aqui no Boosteroid. Lembrando, cara, que quem forneceu pra mim essa chave do UFC foi a equipe do Boosteroid. Um agradecimento aí, né? Eu fiz o vídeo testando lá na TV Samsung. Ó mais um. Ó mais um. E agora o vídeo testando aqui no PC, né, cara? Como que tá funcionando. E tá dando pra jogar tranquilo, né? De vez em quando a gente sente umas travadinhas, né? Com esse ping aqui mais alto. A qualidade da imagem tá perfeita. Perfeita mesmo. Ó, ó. Era pra eu cruzar, eu chutei direto. Quase fiz. Ó. E quando vai nas cenas ali, né? Aí dá umas travadinhas. Mas no geral, cara... Ó. Agora também aconteceu, né? Essa latência... A latência... Você vê que tá... Ela tá oscilando. Hoje tá um pouco mais complicado. Tá dando uma oscilada. 139, 140. Uou! Só tem eu dominando o jogo, né, cara? Não tem jeito. Ó. Se eu fosse melhor, eu já tinha feito uns 10 gols. Ó. Mais um. Tá maluco, rapaz? O cara é bom, né? O cara é profissional. Profissional. Ó. Com essa lavada, né, meus amigos? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como trocar... Deixa eu ver se eu consigo sair aqui do jogo. Mostrar como trocar o idioma aqui. Vamos ver se vai funcionar, né? Eu já fiz isso outra vez. Mas acredito que vai funcionar agora também. Faz tempo que eu não faço isso. Então vamos sair. A gente tem que sair do jogo. Na verdade, antes de abrir o jogo, né? Não precisaria nem sair se não tivesse aberto o jogo de forma errada, né? Então eu fechei. Aí a gente vai vir aqui em configuração, propriedades. E eu acho... Deixa eu ver se é por aqui. Faz tempo que eu não faço essas alterações aí. Aqui, ó. Oxi. Tava aqui do meu lado. É geral, né? Português. Portugal não. Português. 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 Cadê? Português. Brasil. Brasil. Galera que assiste o canal de Portugal. É um abraço. Mas é português do Brasil, né? Estamos no Brasil. Aí ele vai atualizar, né? Vai baixar esse idioma aqui em português. E a gente vai conseguir executar o jogo em português. E eu vou abrir o jogo aqui só pra mostrar rapidamente. Atualizou. Clica em jogar. Talvez tem que trocar o idioma também na tela da EA, né? Porque mesmo você comprando o jogo pela Steam, ele executa o launcher da EA também. E às vezes tem que trocar o idioma lá também. Vamos ver, né? A outra vez que eu mexi, se não me engano, tinha que abrir tipo uma pasta do Windows lá, né? Nas configurações do jogo. Mas vamos ver. Talvez não precise. Aí voltou o jogo. Está abrindo. Vamos ver, né? Talvez tem que trocar. Arquivo de configurações. Carregar. Boa. Tá em português, cara. Português, ó. Pressione Enter para pular. Deixa eu só ver se tem música, né? Ok. FC ao vivo, jogo rápido, tudo em português aqui. É... Uma coisa que eu acho que não vai ter, talvez, que o pessoal ouviu o pessoal reclamando, é a narração em português, né? Vamos ver se eu acho aqui. Acho que é aqui opções de jogo. Acho que é áudio. Deve mandar transmissão. Português brasileiro. Ah, então acho que é isso. Narração do jogo. Boa. Então tá em português a narração também, né? Tá aqui com a bandeirinha do Brasil. Então tá ok, cara. Tudo certo. Idioma em português. Narração em português. Show. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Valeu. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.